Temos um fogo ali. Vasculhando a área. Ok. Vamos ver o que temos aqui. Beleza, hein? Operador de rádio. Cuidado. Marquinhos, volta de puxadinho. Operador de trato, só me espera. Operador de trato, parabéns. Vou passar os olhos na área, Leader Ghost. Vamos sair por cima com isso. Operador de rádio, fica de olho nele. Operador de rádio, fica de olho nele. Operador de rádio. Vamos lá. 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 Vamos lá.